Defender a natureza é o objetivo da Guarda Ambiental daqui de Magé e hoje nós vamos acompanhar esse trabalho que é muito importante dentro do município a conscientização da população, os guardas já estão chegando ali, eles estão com comandante e hoje eles vão mostrar pra gente um pouquinho desse trabalho que é fundamental. Vamos lá? A gente trabalha com orientação e a preservação das questões ambientais dentro do município então essa questão da preservação já começa desde a rua, que é onde a gente entra nos ônibus faz aquela preparação toda de parar os ônibus, orientar a população que vem de fora não só a população dentro do município. Então a gente entra dentro dos ônibus vê se tem casco de vidro, vê se já tem churrasqueira, já começa essa orientação ali pra população dentro dos ônibus. E assim, depois que acaba essa operação lá fora a gente vem fazendo patrulhamento, né, desde o início da cachoeira aí entra, vem vendo, vê se tem casco de vidro, a gente desce dentro da cachoeira como a gente tá aqui nesse ambiente, a gente olha, vê se tem casco de vidro vê se geralmente as pessoas fazem churrasco dentro da cachoeira, então a gente entra às vezes a gente se molha mesmo, tem que entrar pra tá fazendo essa orientação pra população Seu Edinaldo tem um comércio há cinco anos aqui no entorno da cachoeira Seu Edinaldo, é muito importante o trabalho da guarda, como que a população se porta geralmente aqui na cachoeira? Olha, com eles aqui, eles, como é que se diz, eles ficam numa boa porque eles estão constantemente aqui, semanais, todo dia estão passando aí estão coibindo o pessoal usar a cachoeira, fazer churrasco, principalmente nos troncos de árvore nas pedras, então quer dizer, eles aqui, eles ajudam muito a gente, muito porque sem eles aqui vira uma bagunça isso aqui Comandante, o comerciante acabou de elogiar o trabalho da guarda ambiental, que é muito importante, e a população, quando precisar, o que que faz? Como que entra em contato com a guarda? A central de denúncias da Secretaria de Meio Ambiente, ela funciona de segunda a sexta de nove às dezessete, né? O comerciante ou o próprio morador, caso queira fazer uma denúncia, ele pode ligar pro número 2647-1214, que é o número da Secretaria de Meio Ambiente Lá, vai ser acolhida a denúncia dele e vai ser encaminhada pra guarda Aos finais de semana, o que que ocorre? As denúncias que chegam durante a semana, a guarda procura atender aos finais de semana também No caso, por exemplo, não há central de denúncia, não funciona sábado e domingo Mas, as denúncias que já foram feitas durante a semana, a guarda ambiental aos finais de semana Também vai em atendimento a essas denúncias O trabalho da guarda ambiental não é só a fiscalização das praias e das cachoeiras Mas das áreas de preservação ambiental, como o Parque Natural Barão de Mauá Que você vai conhecer o trabalho realizado pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Prefeitura de Magé A guarda vai atuar aqui justamente pra evitar que seja feito o desmatamento dessa área de manguezal Porque o mangue hoje é considerado área de proteção permanente Então não pode existir nenhum tipo de movimentação com relação ao mangue E o que ocorre muito, a gente encontrou há alguns anos atrás Que estava havendo um desmatamento muito grande dessa região para construção de residências E, no caso, isso não pode, por ser uma área de proteção permanente Não pode haver manejo nenhum nesse sentido Prefeitura de Magé, fazendo mais com menos